Atenção região sul, atenção palmas, atenção cidades vizinhas. Chegou o grande dia, sábado 20 de maio. Inicia-se hoje, a partir das 19 horas, a oitava edição do maior congresso de missões do norte do Brasil. Congresso Internacional à Bala. Nomes como do pastor Marco Feliciano, pastor Samuel Procópio, pastor Bruno Hassan, cantor Silvan Santos, serão atrações nesses três dias de evento, dias 20, 21 e 22 de maio, a partir das 19 horas, na quadra coberta do Clube do Sesc, no Aurene 3. Anote aí na sua agenda, é logo mais a partir das 19 horas, na quadra coberta do Clube do Sesc, Congresso Internacional à Bala, estamos esperando você. Enquanto mais a partir das 19 horas, a partir das 19 horas, a partir das 19 horas.